E aí, satisfação total, tá mais uma vez aí de volta nesse templo da rima né mano A arena é muito especial pra cada um que tá aqui mano Principalmente pra mim que tô aqui há tanto tempo Boa tarde pra gerar uma primeira educação, é isso irmão, disso eu tenho uma noção É improvisação contra o Dixon e esse cara que vai morrer igual Nixon, é isso irmão O negócio é entender, de rua é só skateboard e sua rima é de AB, é isso irmão Tá enterrado, no modelo ele tem um AB né, porque ele tá ferrado Então pode ficar com errado uma vez, porque irmão, eu não contei até três É isso irmão, o negócio é falar amém, aperta uma mini drinks e volta pro formato do bem Porque o Cielo é um formato de monstro, eu faço isso porque aqui eu conto Irmão, é rima representativa e eu não tô aqui só pra gastar saliva Então deixa eu falar pra tu, esse é um jagu Jogaram na água sanitária o Zeca Urubu e ele vem todo magrelo Irmão, você tá achando que aqui vai ter duelo, teria que ter um MC primeiro Mas não, me mandaram logo esse fuleiro Satisfação, satisfação chegar e tá aqui em cima Então mano, segura que agora é peso de adrenalina Você é ignorante, mas eu conto pra plateia com a sorte de principiante Mano, porque cê tem que ter calma A galera vai curtir, vai bater palma Minha camisa é de rua, não dá nada Eu represento a hippie e o meu rap é de quebrada De A, B, que nada Eu só subo no A, B, pra pichar, fazer escalada Não dá nada, mano, vai devagar Porque eu sou da rua, eu vim para somar Eu gosto de pichar, andar de skate e fazer beat De quebrada na sua cara, mano, no grafite Então, vê que tudo não Porque eu passo devagar E agora, mano, eu vou respirar Porque eu tô passando mal aqui em cima Porque vem de dentro do coração, é muita adrenalina Mas, mano, eu vou no sabatinho Eu não quero saber quanto tempo é eu contra o Douglas G Vacilão, falou do meu relógio Mas eu não conto a hora, eu vi rimar no ódio Então, calma, mano Porque eu também sou insano É a segunda vez, mas eu vou chegar chegando Eu não vou acelerar, eu vou ir devagar Mas você, mano, vê que a resposta vai constar Porque você falou da bela ideia Vagabunda, o ferrão aqui vai constar É na sua voz, ele talvez se fica calmo, mano Porque eu sou insano e eu tô te picando Mas eu não tô te picando É porque eu sou zika Quem nasceu o cu, mano, nunca vai ser pica Tá ligado? Deixa de ser vacilão Porque agora, mano, você entrou na contramão Ele mandou uma decorada Deu pra você resolver É, irmã, tudo decorado Eu vou pegar essa bolsa Fazer esse gulinho Mano, calma Porque aqui é sagaz Eu chego, faço a rima Na hora é na paz Hoje eu acordei atrasado Mas isso me deixou mais motivado Vim fazer meu peço improvisado Irmão, eu rimo de sol a sol Você quando toca com a plateia torcida Leva pra jogo de futebol Porque você não é normal Irmão, você sobe pra bichar Mas o que tá bichado é esse morão Então a gente se ajuda Lá com o grafite na minha cara Vou ser mais hip-hop do que nunca Porque é isso que eu faço Então, aqui eu venho e conquisto só o meu espaço E você é todo sexista Sem essa de bunda, irmão Não percebe, tem criança na pista Irmão, parceiro, é uma parada verdadeira Tem criança na pista E essa é a primeira Porque tá tudo descontraçado, inocente Irmão, você devia ser mais inteligente Porque você não usa a mente Ao invés de fazer esse seu braço que é deficiente Você só tem de perder a China Não quer, né? Irmão, você tá precisando de mulher, né? Então pode buscar ali na Guaicuruz Então faz o seguinte Reza pra Jesus Eita! Vencerou! 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 Papo de bunda e pica, vocês ficam animadinhos, né? É! Eu sei como é que é Bando safado, safada Vamos lá Pontual, seu voto Voto de pontual é... Terceiro round Vocês Vencerou! Vencerou! Peço! Vencerou! 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 Eu tive uma sensação e eu gostaria de confirmar, só mão pra cima pro Dickson, só mão, baixou, só mão pra cima pro Jim, Dickson, é um voto de vocês, então um voto terceiro, um voto Dickson, voto de PDR, direita Douglas Jim. Na contabilidade geral da situação, terceiro round. O cara, como é que fala que o cara decora? Irmão, se eu rimei só com o que cê tá vestindo a zona Olha só, isso é muita treta Eu rimei só com você, com essa carcaça de papeta Então, parceiro, faça o poema Pra esconder sua derrota, a tatuagem tá pequena Então, irmão, descola uma outra Porque senão, cê vai continuar na rima escrota É isso, parceiro, aqui é treta Tá aqui, vai servir pra você de muleta Essa perna que já tá no formato Eu tô rimando aqui, porque esse aí é meu contrato E você fala de rima decorada Eu acho que você devia dar uma melhorada Porque você não entra no compasso E não respeita o espaço Tá vendo? A mente ainda falha Quando a gente fica muito tempo desacontumado da batalha Mas eu não tô velho pra isso E quando a gente é vivo, eu vou tá fazendo esse serviço Mano, eu sei porque a sua mente espalha Porque o menor chega, te dá o terror e te trabalha Mano, agora eu vou te dar um espanho Falou da minha blusa, sua mente ficou em branco E agora? Cê ficou de enxaltiça, antilinguiça Torcida, mano, dá até preguiça Porque aqui cê ficou foi de caô Cê decorou, mas o moleque te bastou Foi o terror, mano Cê tá pagando Só que aqui eu sou insano E eu tô enxergando Então, mano Ele falou da Tato Tig, vigarista Pega um atalho e conquista Minha conquista, mano Eu vou chegar e vou representar Meu bifo de skate é a milhão pra representar E você falou que vai morrer É lógico que hoje é o último duelo que cê vai tentar Mandar eu proceder Porque é o último do ano E eu chego insano Você é de miliano Você, mano Me deu mó inspiração Mandava pra caralho lá na praça da estação Só que agora, mano É os moleque novos chegando Nós é insano, mano E a pedrada tá constando É hora de votar Vai Voto de PNR Vai pra minha direita Douglas Jim Vocês Quem vota na minha direita Em Jim, mão pra cima E se manifesta em Quem vota em Jim, mão pra cima E se manifesta em Um a um Pontual Voto de Pontual Vai pra minha direita Dou pra Ginta na próxima fase Voto de PNR 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 Voto de PNR